Olá, gente! A paz a todos! Para quem não me conhece, eu me chamo Isabel Dantas e eu falo da cidade de Móssoró, no Rio Grande do Norte. Desde já convido você que chegou nesse vídeo a se inscrever, a curtir, a comentar, a compartilhar esse vídeo com quem você sabe que gosta desse vídeo de conteúdo, tá? Isabel, no vídeo de hoje temos o quê? No vídeo de hoje temos a abertura de caixa da semana 15 do Vitrine 4, a terceira semana do Vitrine 4. E vamos lá, Isabel, por que a semana passada não teve vídeo? Você não fez pedido? Gente, eu fiz pedido, mas o que é que aconteceu? Essa virose me pegou de jeito, eu ainda estou me recuperando, estou com uma tosse bem feia, ainda estou me recuperando, mas vamos lá, né? Vamos lá que uma hora a gente consegue e por isso não tive condição alguma de gravar vídeo. Gente, a semana passada eu estava assim sem condição, nem para comer, eu não estava conseguindo comer. E quando a gente está doesta, a gente fica enjoada, come um pouquinho, belisco um pouquinho, gente, nada, nada. Passei três dias sem conseguir comer, com um enjoo horrível, enjoo assim, fora do normal. Então, querendo ou não, a pessoa fica muito frágil, né? Quando a pessoa não se alimenta, fica muito frágil. Mas graças a Deus já voltei a me alimentar, graças a Deus e estou me recuperando. Então, eu entreguei os pedidos a semana passada e não fiz vídeo, mas teve pedido sim, viu? E agora vamos lá para o incentivo dessa semana, gente. Eu acho que o incentivo de pedido mínimo é esse aqui, né? Que é essa pecinha, que é uma peça de organização. Porque tapaué não é só para a cozinha, não. É para a organização também, viu? E assim, é como eu digo às minhas clientes, as peças são suas. Vocês dão o uso que vocês querem às suas peças. Se você quer usar na cozinha, você usa. Se você quiser usar como decoração, você usa. E por aí, vamos, né? Então, essa daqui é uma pecinha do pedido mínimo, olha. Como é que eu faço para abrir essa tampa? Essa tampa é só de encaixe. Para abrir, só é você clicar, ó. Clica aqui, ó. E puxa aqui. Bem fácil. Essa é uma de... 450 ml. Gente, essas eu acredito que não vai estar disponível. Porque eu acho que eu vou fazer o meu home office. O meu espaçozinho para atender. Tipo, o meu escritório. Eu estou pensando em montar aqui na minha sala. E eu acredito que essas peças aqui, pelo menos algumas delas, eu não sei qual, até eu montar. Que eu vou ficar. Ai, gente, eu não lembro quais foram as outras peças. Mas tem essa de 175 ml. Essa daqui é boa para ficar clipe. Ou então, aquelas fitas adesivas pequenas. Vai ficar bem, bem bom para colocar esse tipo de coisa nela. Eu estou, assim, apaixonada por essa peça. Como é preta, é que eu gosto mesmo. Olha aí, que linda essa. Olha aí, para abrir, ó. Passinho. Essa daqui já dá para colocar até a maquineta, que eu passo cartão. Já cabe nessa aqui. 350 ml. E essa daqui, que é a maior, de 700 ml. Então, esse kitzinho inteiro não está disponível, né? Porque eu que vou ficar com ele, para mim. E vamos lá para os pedidos. Lúcia pediu essa basic line. De 160 ml. Gente, essa cor aqui está, assim, arrasando. Muito linda, viu, Lúcia? A cor, você acertou demais na peça. Perfeita essa cor. Perfeita essa cor. E ela também pediu... Quando eu tiver acesso, eu falo. Qualquer outra coisa que eu não sei nem onde está. Vamos lá. Núbia. Núbia, a cliente da bistrô. Núbia está acertando muito, gente. Toda semana ela faz pedido. E só pega peças em valores promocionais. Que vem em promoção. E ela está acertando demais, viu? Essa de café solúvel. Para completar a coleção bistrô dela. A cor dessa tampa é perfeita, né? Então, vamos lá, Núbia. E a Luzair pediu, gente, essa Cristal Wave. Que vinha nas cores diversas. A gente não sabia qual era a cor que via. Que viria. Então, está aí, olha. E uma cliente da quarta semana queria uma peça dessa só. Queria dessa cor aqui. Aí ela disse, não. Como não sabe qual a cor que vai vir. Então, eu vou escolher outra coisa. Escolher outra coisa no lugar dessa peça. Cristal Wave é uma peça de micro-ondas. Olha. Vejam aqui que tem essa setinha aqui. Essa setinha aqui é para você colocar a sua mão. É o melhor lugar onde você abrir. Para você colocar a sua mão e abrir a válvula. Então, vai para o micro-ondas. A válvula tem que estar aberta. Sai do micro-ondas. Aí você pode fechar a válvula, tá? Então, quando você tirar do micro-ondas. Pode tirar por essas abinhas aqui. Que não vai queimar a sua mão. Tá? Cláudia me pediu dois pratinhos. Eu acredito que ela tem dois netinhos, gente. Cláudia. Vejam aí que coisa mais linda. Gente, essa cor é muito bonita. É a cor da peça de Lúcia. Quase. Quase a cor da peça de Lúcia. Vejam aí, gente. Que pratinho lindo com divisório. Para um bebê é muito bom. Por quê? Porque fica a comidinha separadinha, né? Organizadinha. Então, assim. Para uma criança é muito bom. E isso aqui é uma peça que vai no micro-ondas, viu? Porque a... A bulazinha que tem aqui dentro. Tá falando aqui micro-ondas. Então, a peça que possivelmente vai no micro-ondas. Será que essa bula é daqui mesmo? É sim, gente. A bula é de lá mesmo. Porque tem dois. Eu abri o outro para eu confirmar. Aqui tem dizendo que é de micro-ondas, né? E Priscila, juntamente com Leila. Que é uma... Leila é amiga de Charlie. Que é uma cliente que Charlie que indicou lá para o grupo de vendas. Perdiu, gente. Que cor perfeita, viu? Essa pecinha aqui é bem bom para a pessoa levar um lanchinho. Ou, às vezes, até um almoço. Se for uma pessoa que não coma muito. Olha aí. Com divisórias. Bem linda, né? Essa cor. E super... Veja aí, gente. Que coisa mais linda. Basic line é uma peça... Que você pode usar para levar um lanchinho. Essa basic line, né? No caso, ou um lanchinho ou um almoço, né? Alguma comida. Ademara e Cássia pediram dois descascadores. Gente, acabou que eu esqueci de tirar dos saquinhos. Eles que estão bem embaladinhos. Eu disse, não. Eu vou deixar nos saquinhos mesmo. Dois descascadores de tapaué. Um de Cássia e outro de Ademara. E Núbia pediu a... A de sorvete. Viu? A colher para sorvete dela. Ela é bem resistente. Essa peça aqui não fica mole. Ela é bem, bem boa mesmo. Bem resistente. Eu tenho uma... Acho que a minha é branca, se eu não me engano. Aline, minha cunhada, pediu a banana. Vejam aí, gente. Essa banana aqui cabe duas unidades de banana dentro dela, certo? Ela é muito boa para levar a banana para a escola. A Melissa sempre leva a banana aqui dentro. E sempre chega lá em bom estado para ela poder comer. Aí sempre que eu mando a banana, eu mando pratinho para ela cortar e comer as rodelinhas. Núbia pediu. Gente, olha aí. Eu achei que essas peças dessa vez vieram com cores assim maravilhosas. Essa daqui, aqui tem carne moída. A cor é muito linda. Porque já veio uma de carne moída, só que naquela cor tipo terracota. Eu não tinha visto dessa cor ainda não. A não ser dessa vez, né? De agora. Uma caixa ideal de 1.3 litros. Eu acho que é 1.3. Se eu não me engano, é 1.3 litros. Vejam aí, gente. Que linda, né? Sacou? Gente, se vocês estão ouvindo o barulhinho, é o ventilador. Porque aqui está bem, bem quente, viu? E Lúcia pediu um potinho de orégano. E Valdinha pediu outro. Os potinhos da Bistrô de orégano. Orégano para finalizar. Aqui tem. Na tampinha amarelinha. Então, um de Valdinha e um de Lúcia. E Núbia, para completar o pedido dela, pediu esse potinho do Aladim. Veja aí, gente. Que fofura, né? Bem lindo. Por dentro, os potinhos são... São foscos. Por dentro é fosco. Certo? Bem fofinho, gente, esse potinho. Quando elas são novas, são bem difíceis, gente. Para fechar e para abrir, viu? As peças. Mas aí, com o tempo, elas vão ficando bem fáceis. E, gente. Eu pedi... Eu fiz um sorteio lá no grupo. Vendi um número por um certo valor. E vejam aqui. Gente. Que jarra mais perfeita é essa? Eu nem decorei o nome dessa jarra. Eu achei tão estranho o nome dela. Deixa eu olhar aqui. Só para eu ver aqui como é o nome dela direitinho. Colocar meus olhos, né? Para poder eu enxergar o nome. Deixa eu só olhar aqui. Jarra prelúbio. De 1.7 litros. Por dentro. Ela é toda brilhante. Vejam aí. Que coisa mais linda. Tem um biquinho aqui, olha. E a tampa é só de encaixe. Olha aí a tampa. Como é linda, gente. Ela é de encaixe. Para você abrir, olha. Que está aberto, olha. Aí você aperta aqui. E coloca o suco para fechar, olha. Você vai fazer assim. Aí ela está fechadinha. Certo? E fica bem forte. Fechadinha bem direitinho. Não fica folgado, não. Para abrir, olha. Serve o suco. E para fechar. Gente. Jarra prelúbio. Perfeita. Com esses 4 copos. 1, 2, 3. E eu vou mostrar aqui agora. Gente. Só o copo é perfeito. Sim. É um copo. Que é de policarbonato. Então, ele pode ir até o microondas. Viu, gente? Vejam aí por dentro. Como ele é brilhoso. É um copo de 525 ml. Mais de meio litro. Viu, gente? Perfeito. Vejam aí. Vocês que compraram um número. Gente. Olha aí. Que arraso que vocês vão concorrer. Viu? Olha aí. Que coisa mais perfeita. Muito, muito lindo mesmo. Estou assim encantada e maravilhada. E tivemos como pedido estrela. Gente. Veja aí. Que pequezinho perfeito. De ecos. Vejam aí. Eu vou ler o nome de cada um. Que eu achei bem inspirador. Os nomes. Energize. Energize. Para energizar. Aqui é detox. Na cor verde. Detox. Para desintoxicar. Recupere. Para recuperar. Olha aí. Viu? Verônica. Olha o recupere aí. Viu? Verônica. Verônica é a cliente do laranja. Fortaleça. Para fortalecer. E hidrate. Para hidratar. Gente. Qual foi a cor preferida de vocês? Deixem aí nos comentários. Azul. A vermelha. A laranja. A verde. Ou a lilás. Qual foi a cor preferida de vocês? Veja aí gente. Que coisa mais linda. Deixem aí nos comentários. Qual foi a cor preferida de vocês? A minha preferida foi a azul. Eu achei linda essa azul. Achei bem, bem linda. O que é que vocês acham que eu devo fazer com elas? Eu coloco na compra entre a... Eu coloco ela no kit das mães? Ou eu faço um sorteio? Vendo um número lá por um valor e faço um sorteio? Ou vou vendendo a bolsa mesmo? O que é que vocês acham? Clientes. Respondam aí. Viu? Que o que vocês disseram é o que eu vou fazer com essas peças aqui. Eu achei bem linda. Lindas mesmo. E gente, esse foi o nosso pedido de hoje. Pequenininho, mas estamos aqui sempre constante, né? Graças a Deus. Graças a Deus nessa vitrine vou conseguir ser estrela. Graças a Deus foi bem difícil, mas consegui. E assim, né? Trabalhando todos os dias e de grão em grão vamos lá conquistando nossos objetivos. Então gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Tchau, gente. Beijo.